Olá, hoje venho aqui falar sobre o BeRuby, que muita gente não sabe o que é, pensam que é uma fraude ou é vírus, não é nada disso. É apenas uma empresa que ajuda as que ainda não estão muito desenvolvidas, ou seja, há empresas que pagam a BeRuby para chamar clientes para a sua empresa. E a BeRuby paga comissões a essas pessoas por registarem-se ou visitarem o site, como eu vou demonstrar. Bom, como é que podem ver, esta é a minha conta BeRuby, já tenho 5,17€, hoje já fiz toda a minha atividade aqui, portanto vou criar uma conta de novo para vos mostrar como é que isto funciona. Aqui temos a página de registro, podem pôr o vosso nome. Só aqui uma nota, aqui eu criei este e-mail secundário que é para não estar sempre a receber coisas desnecessárias que não me interessam sobre o BeRuby. Portanto, é aconselhável que façam uma conta secundária. Aqui metem a password, aqui podem meter a vossa data de nascimento. Segue-se, aqui convido por isto. Ok, a minha conta BeRuby foi registrada com acesso. Como podem ver, ainda tenho 0€. Aqui vamos já a nossa caixa. E tenho aqui, já a conta aberta e recebi um e-mail do BeRuby. Assim que a gente confirmar a conta, iremos receber 1€ na nossa conta atual. Aqui como podem ver, este é o BeRuby brasileiro. E aqui, a partir daqui, eu vou-vos demonstrar como é que podem ir fazendo o vosso dinheiro no BeRuby. Podem ir aqui à barra iniciar. Ganhar dinheiro. E aqui tens várias opções disponíveis. Ou seja, podem ganhar dinheiro por visitar sites, simplesmente ir aqui e abrindo os sites que estão disponíveis. Aqui, eles pagam-vos por fazerem o registro, ou seja, por isso mesmo, é convéter uma conta secundária para poder fazer o registro nestes sites. Que não convéter sempre a receber correio eletrónico que não tem interesse. Aqui, nas compras, lazer e viagens, nós podemos comprar ofertas e a BeRuby paga a mesma por isso. Como podem ver aqui, já tem 1€ e 1€. Ou seja, quanto mais sites visitarem e mais registarem, mais ganham. Para vocês aumentarem mais as vossas comissões, ou seja, receberem mais, vêm à minha rede. Criam a vossa rede. E aqui, têm o vosso link de registro. O que é isto, o link de registro? O link de registro é onde vocês podem indicar aos vossos amigos para se registarem. E assim, toda a atividade que eles efetuarem, metade das suas comissões vai para vocês. Ou seja, vocês convidam o vosso amigo, ele efetua as atividades que tem a fazer no BeRuby. E metade das comissões dele vai para vocês, só que ele não perde nada. E com isto, se vocês convidarem o vosso amigo, é convite direto. Como vou-vos demonstrar na minha conta. Bom, aqui na minha conta, como podem ver, tem dois convidados diretos. Ou seja, fui o convidado pelo meu link. E em diretos, é aqueles onde vocês convidam o vosso amigo e o vosso amigo convida o amigo deles. Isso é indireto. E vocês recebem a comissão à mesma do amigo do vosso amigo. E assim sendo. O vosso amigo que vocês convidarem também receberá as comissões do amigo que eles convidarem. E basicamente é isto o BeRuby. Para não acharem que isto é fraude nem nada, o Paulo Almeida, o diretor do BeRuby, deu uma entrevista. Para de internet, o meu convidado esta manhã é Paulo Almeida, Country Manager da BeRuby. Bom dia, Paulo. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Obrigado também. Vamos falar do BeRuby que paga aos utilizadores pelas simples atividades que realizam na internet. Como é que isto? E pronto. Aqui tem o nome, o link para depois verificarem. Em termos de receber o pagamento. O pagamento da BeRuby a vocês, o mínimo que poderão ter para levantar este dinheiro são 10€. É o mínimo requerido pela BeRuby para vocês levantarem. Ou seja, quando tiverem 10€, vocês podem levantar o vosso dinheiro. Pronto. Tem aqui o saldo. E depois tem aqui a opção de transferência bancária. E o modo Paypal. Eu vou escolher o modo Paypal e recomendo. Porque podem fazer a vossa conta Paypal gratuitamente. É perfeitamente seguro. E não há risco de roubo. Pronto. Espero que tenham ficado todos esclarecidos. E até à próxima pessoal.